Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui. Eu vou ler três referências. Deuteronômio 32, 15, que diz assim, ó. Vou ler só essa parte. Minha é a vingança. Minha é a vingança. Salmos 94. O Senhor Deus a quem a vingança pertence. E aqui em Naum, também 1, no 2, que diz assim, ó. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ainda continua assim, ó. O Senhor é tarde e irá-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Quem te vinga é Deus. Quem nos vinga é Deus. A vingança pertence a Deus. Deus não deu liberdade nem poder para ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Entendeu? Toda vez que uma pessoa coloca a mão onde não é da alçada dela, não é para ela, ela se dá mal. Não funciona. Muito pelo contrário. Se o que a pessoa espera é justiça, ela estará cometendo injustiça. Entendeu? Se você coloca a sua mão para fazer a justiça, uma justiça própria, você estará cometendo injustiça. Então, na verdade, você vai estar se prejudicando e impedindo o Senhor de agir na sua vida. Porque é o que acontece. Porque tem ainda uma passagem em Salmos, que diz que quando nós colocamos as mãos, o Senhor tira. Se o Senhor estiver tratando com alguém e você começar a se vangloriar, o Senhor para. Está escrito assim. porque não é a ideia. O Senhor não estimula as pessoas a penderem para essa direção. O Senhor nos motiva ao amor, não ao ódio. E quando uma pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos, ela quer ir lá e fazer, e agir, não sei o quê, ela está dizendo que ela não confia no Deus vingador. Ela não confia no Deus que não só faz justiça, Ele é a própria justiça. E é o que a Bíblia está dizendo. Ele é tardinho e irá? Ele é longânimo? Ele é longânimo. E graças a Deus por isso. Porque quantas vezes eu errei e você errou? Imagina se o Senhor não tivesse sido longânimo conosco. Ele dá oportunidade às pessoas. A gente quer que Deus arrebente com tudo da noite para o dia, né? Mas já pensou se Ele fosse um Deus assim? Nós estaríamos todos perdidos, porque todos nós falhamos. Nem eu, nem você, tivemos falhas pequenas. É que tem gente que o orgulho é tão grande, a cegueira é tão grande, que ela se coloca como se ela fosse diferente de todo mundo. Mas a verdade é que todo mundo falha. Entendeu? Às vezes você não cometeu erros que aquela pessoa tal cometeu, mas todos erram. Nós somos imperfeitos e são as misericórdias do Senhor que nos sustentam. Elas são a razão de não sermos consumidos. Ai de nós sim as misericórdias do Senhor. Graças a Deus que elas se renovam a cada amanhecer. Porque nós somos capazes de esgotar com todas as misericórdias que o Senhor tem, que Ele derrama sobre nós. Nós usamos todas, todo dia. Mas elas se renovam a cada amanhecer. Então, isso tem que abrir, uma palavra como essa, abrir o seu entendimento. Porque talvez você fica aí esperando que algo aconteça com alguém, ou tentando fazer justiça com as suas mãos, e não sei o quê. Você só está prejudicando a sua vida. Impedindo Deus de fazer o que Ele tem que fazer. Impedindo. Você tem que ter na sua cabeça o que está escrito aqui. O culpado, Deus não tem por inocente. Se alguém é culpado, não adianta se fazer de inocente. O culpado, Deus não tem por inocente. Está escrito. Então, se alguém errou, é Deus que vai julgar. Até porque não foi dado a mim e a você, esse poder, essa liberdade. Não foi permitido. O Senhor não permite isso. Bíblicamente está errado. A Bíblia diz, não julgueis. Porque quem é o justo juiz? É Deus. Quem nos vinga é Deus. Quem é que faz a obra é Deus. Então, quem te vinga, quem pode te vingar, quem tem o poder de te vingar, é Deus. Entendeu? Se você está tentando fazer vingança com as suas próprias mãos, você está cometendo injustiça. E você está se encrencando. E talvez você já está, é muito encrencado, encrencada no mundo espiritual. Porque talvez você não para de falar da pessoa que você diz que te fez mal. Você não para de falar. Você não para de trabalhar para prejudicá-la. Você trabalha o tempo todo para ver se você mina as forças dela, para ver se você prejudica a vida dela. E talvez, não sei, não sei, você não esteja percebendo que é você que está se dando mal. Porque você diz que a pessoa é isso e aquilo. Mas quando você trabalha com o espírito da vingança, o seu espírito é melhor. Porque significa que você está envolvido ou envolvida com coisas más. Se a pessoa te fez o mal, e você agora está tentando fazer o mal a ela, então quem que é melhor aí? Quem é que é melhor? Será que essa pessoa é tão pior do que você mesmo? Porque talvez você hoje está fazendo pior do que ela fez. Você diz que ela fez tão mal a você. Talvez você está fazendo muito pior. Muito pior. Você está fazendo pior. Você já pensou nisso aí? Talvez não pensou não, né? O diabo tem te cegado e você não está vendo. Você não está vendo. Que talvez você já está numa condição bem pior do que aquela pessoa. Que você diz que foi isso, aquilo, aquilo outro, que é isso, que é aquilo outro. Talvez as suas atitudes, tudo que você já fez até agora, foi bem pior. Bem pior. Quem nos vinga é Deus. Presta atenção, que talvez você está aí, dominado, dominada, por sentimentos maléficos, demoníacos. Se você quer ser uma pessoa abençoada na sua vida, não vai ser alimentando sentimentos de ódio, de vingança. Aquele sentimento de que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou acabar com não sei quem, e eu vou jogar não sei quem contra aquela pessoa e vou... Você está se prejudicando pelo amor de Deus. Abra a sua cabeça. Abra a sua mente e não deixe o diabo te enganar. Quem nos vinga é Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos honra, quem nos promove é Deus. Se você realmente quer viver justiça, deixa Deus trabalhar. Foca em coisas benditas. Eu vou repetir uma coisa que eu venho falando. Tenha um projeto de vida saudável. E se você vive alimentando ódio, sentimentos de vingança, você não tem um projeto de vida saudável. Você não tem. Mas sim doentio, demoníaco, destruidor. Não tem como uma pessoa prosperar dessa maneira. Não tem como a vida de uma pessoa ser bem construída. Com atitudes assim. Abra a sua cabeça. A Bíblia diz, não se engane, não se deixe enganar. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Não porque fizeram isso comigo, fizeram... Fizeram. Quem te vinga é Deus. Se realmente você foi prejudicado, ainda que você não pedisse justiça, Deus te justificaria. Porque Deus não tolera a injustiça. Entendeu? Mas... Como é que uma pessoa na injustiça pode pedir justiça? Se você está agindo com injustiça, como é que você pode esperar justiça para a sua vida? Hein? Não adianta. Você pode ter N argumentos. E pode ser mesmo que alguém tenha te feito muito mal. Só que você não vai ajudar em nada. Sua vida não será abençoada, beneficiada em nada. Com você tentando fazer justiça com as suas mãos. Você tentando se vingar. Eu vou me vingar. Eu vou fazer isso. Eu vou falar isso. Eu vou inventar isso. Quantas pessoas estão fazendo bem, mas bem pior do que aquele que ela disse que prejudicou ela. Ela inventa. Ela cria situações. Ela manipula. De todas as maneiras. Para prejudicar a pessoa. E ela não está vendo que o maior prejudicado está sendo a vida dela. Você quer mesmo justiça? Abençoe seus inimigos. Foca em coisas santas, inteligentes, produtivas. Foca em coisas boas. Tira essa situação da sua mira. Foca no que realmente vai te levantar. Que isso aí só está te derrubando. Você quer construir uma vida abençoada? Se envolva com coisas abençoadas, com bênçãos. Com as coisas certas. Entendeu? Para. Enquanto você tem chance. Para. De fazer o que a palavra de Deus condena. Porque talvez você não está vendo que você está cavando um buraco para a sua vida. E a Bíblia diz que quem cava uma cova nela cairá. Se você rola uma pedra contra uma pessoa, essa pedra vai voltar para você. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Você vai colher. E talvez você já plantou muita coisa ruim aí na sua vida. Com esse espírito de vingança, de vingança, você só está arruinando com a sua vida. E o culpado, Deus não tem por inocente. Não importa quem. A balança de Deus é justa. Não adianta eu dizer que alguém é injusto, é injusto e eu estou cometendo injustiça igual ou até pior do que ele. Quem nos vinga é Deus. Deixe-o centrar. Descanse em Deus. Agrade a Deus e siga a sua vida. Construa a sua vida no amor. Porque não dá para construir uma vida abençoada em cima do ódio. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Vanderlan, como que era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? E a partir do momento que vocês aprenderam a usar a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, o que mudou? O que aconteceu? Pastor, eu era um profissional da área bancária. Fui por 14 anos, muito bem sucedido. Eu era um profissional muito bem remunerado. Tive bons carros, boas casas. Juntei nesse longo do tempo. É uma condição social muito boa. Só que eu tinha uma arrogância, uma propotência dentro de mim muito grande que me impedia de enxergar o que era Deus na vida de uma pessoa. Em 2012, após sair do banco, deixar essa carreira bancária, eu montei um negócio numa cidade aqui próxima, de Rio Preto. E esse negócio me fez elevar ainda mais para uma soberba muito maior do que eu tinha. Eu me achava o rei da cidade, do mundo, da balada que eu frequentava. Eu chegava a consumir até três garrafas de vodka numa noite. A minha vida com a minha esposa era uma vida totalmente conturbada. Brigas, confusões, discussões, agressões. E chegou um momento em que Deus falou assim, bom, agora eu acho que está na hora de você aprender a ser uma pessoa diferente. Porque apesar de eu ser essa pessoa, eu tinha dentro de mim um coração muito bom. Eu me achava uma pessoa boa, embora muito arrogante. E passou o seu tempo, esse negócio não veio a dar frutos mais. Ele começou a querer se acabar, tive problemas financeiros com esse negócio. Eu quebrei literalmente com esse negócio. Esse negócio faliu, ele veio a falir. E com ele toda a minha vida, eu perdi minha casa, perdi meu carro. Eu tinha um carro do ano importado, maravilhoso. Perdi a paz da minha família, que eu já não tinha por conta desses vícios, dessas coisas. E por fim, nós acabamos que numa vida totalmente derrotada mesmo. Quando eu passava no ministério aqui na porta, mas era apenas um passar, eu não tinha... Eu achava bonita a igreja, mas nunca parei para entrar. A bispa, quando assistia na televisão, era uma mudança de canal, o clique do controle remoto. Mas era mais interessante assistir um desenho animado do que escutar a palavra de Deus através da bispa. E nesse momento de desespero, um belo dia passando em frente aqui do ministério. Eu não sei como, é uma força que não dá para explicar, mas eu falei, eu vou parar nessa igreja. E eu cheguei, eu fiquei no fundo da igreja e observei a palavra. Eu cheguei totalmente derrotado. Eu cheguei na igreja num ponto que eu não tinha um real para ofertar. A ponto que eu cheguei à minha vida. Meu momento de desespero nesse momento era tão grande que eu pensei em me matar, eu pensei em fazer coisas ruins até comigo mesmo. Mas nesse dia quando eu entrei no ministério, e isso é uma coisa que eu conto em todos os testemunhos, estava tocando um louvor que ele dizia, vou deixar na cruz. E eu me emociono até quando eu lembro disso, porque naquele momento em diante eu senti um arrepio no meu corpo, parecia que eu estava, sei lá, levitando. E daquele dia em diante eu nunca mais deixei o ministério de mudança de vida, eu nunca mais deixei Deus. E logo em seguida começou uma campanha dos 52 dias, isso no ano passado, campanha dos 52 dias, que foi a primeira campanha da minha vida. E eu me afirmei nessa campanha, eu vim todos os dias, eu fiz aquilo que Deus ordenou que fizesse. E dali em diante a minha vida se transformou de uma forma absoluta, absoluta. Seu Vanderlan, o senhor contou no outro testemunho, a primeira coisa que aconteceu, que começou a acontecer, foi a mudança interna na vida do senhor. Interna, é porque a gente quando aceita Deus, pastor, eu costumo dizer que a gente tem uma mudança muito grande. Eu já não deixei a soberba de lado, eu comecei a ver a simplicidade das pessoas, eu comecei a ver que as brigas, as confusões, o meu jeito de agir com tudo era errado, e sempre foi errado, mas a cegueira do mundo, ele te leva a fazer essas coisas, né? E a minha mudança, quando eu aceitei Deus, que a mudança espiritual aconteceu, é como se você tivesse se transformado em outra pessoa, é uma transformação de vida, de pessoas, é uma coisa que não dá para explicar. É vivendo para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. E junto com a minha esposa, a gente não era casado, a gente morava junto, né? Nós viemos para o ministério, aqui nessa igreja nós fomos abençoados pelas nossas alianças, hoje estamos com um filho aqui que está sendo gerado, vai nascer agora em julho. A nossa mudança de vida como um casal foi transformação absoluta, absoluta, absoluta. Essa mudança aconteceu na vida da senhora também? Também, pastor. Tudo foi devagar e ele foi aceitando Deus, né? Eu também fui aceitando também, pastor. Então, aí hoje a gente está vivendo só graças e bênçãos cada dia mais. Sr. Vanellan, teve um momento da vida de vocês que o senhor falava no testemunho que vocês se pegavam mesmo, vocês saíam no braço mesmo. Sim, vamos dizer assim, hoje eu entendo que a força dominada pelo mal que a gente traz para dentro de casa, que a gente traz isso para a nossa vida, ela era tão grande que a gente não tinha paciência de se falar um com o outro. Apenas um falar, uma palavra que era mal interpretada já gerava agressões de se pegarem mesmo. A gente se agredia fisicamente, literalmente. E hoje a gente olha para esse passado imundo, a gente não acredita que a gente chegou a fazer isso. De tão triste que é, é uma cena triste. É umas situações lamentáveis mesmo. Quando estava fora era tudo bem, chegava perto? É, quando a gente se separa, por exemplo. Eu saía para as minhas noitadas, minhas baladas, ela ficava em casa. Então, quando eu chegava, já era motivo de brigas e de discussões, né? Então, quando a gente estava longe um do outro, ela ia para a casa dos parentes, daí ela era uma situação, se sentia saudade, se sentia aquele sentimento que nos uniu e nos une até hoje. Mas quando eu estava próximo, não. Aí era só discussões, era brigas e confusões, né? Não tinha como. Qual foi a última conquista de vocês agora? Olha, pastor, foram várias conquistas, né? Depois que a gente se apegou ao ministério, eu costumo dizer, e eu digo isso que Deus colocou não só ao ministério, mas você também na nossa vida, que foi o nosso guia, né? Foi um guia espiritual para nós fantástico. E eu costumo dizer isso porque depois que a gente se apegou dos 52 dias, teve assim uma... Os primeiros acontecimentos foram a restauração da nossa vida, primeira coisa. Depois disso, eu já tinha uma sociedade paralela rodando, essa sociedade começou a nos erguer financeiramente, teve um processo trabalhista que ele começou a ser jogado em São Paulo em janeiro desse ano. Ele começou a audiência com o valor, até começar a audiência, esse valor foi triplicado, daí veio aí o primeiro milagre que aconteceu, depois disso teve uma instituição de imposto de renda minha que não saía, não saía, e ela aconteceu também. E por último, agora, essa sociedade que eu tive com uma pessoa, ela era uma sociedade, embora que nos ajudou bastante a nos erguer, ela era uma sociedade de um só, ou seja, nós dois que trabalhávamos, né? E isso me incomodava bastante, eu vinha clamando a Deus para ele abrir as portas para que eu comprasse a parte desse sócio e tocasse esse negócio sozinho, que é o negócio de refeições que a gente tem em Rio Preto. E mais uma vez, a mão de Deus nos tocou, né? No mês passado, nós viemos a fechar a compra dessa sociedade, eu comprei a parte desse meu sócio, hoje ele toca a vida dele, eu toco a nossa e a gente são muito abençoados por Deus. Não podemos esquecer que essa compra foi preparada por Deus, né? Que você não tinha a condição financeira de comprar. Então, mais uma vez, você viu a mão de Deus na vida de vocês. É, é fato esse que quando eu cheguei no ministério, eu não tinha R$ 2,00 para dar de R$ 20,00 para nós, fazia falta para dar de dízimo, de oferta, né? Eu não tinha como fazer isso. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez meu Deus está aí se enganando com a ideia de que ela vai fazer alguma coisa de bom, que ela vai se vingar, que as atitudes que ela está tendo de prejudicar não sei quem, que prejudicou ela, ela vai atingir o propósito de derrubar aquela pessoa, de se vingar daquela pessoa, e ela não está vendo o quanto ela está prejudicando a vida dela. Está sendo de grande prejuízo para a vida dela. Essa cegueira eu repreendo agora em nome de Jesus, esse espírito diabólico, essa obsessão por vingança, eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito do ódio que vem controlando mente e coração, mentes e corações, que a alma dessa pessoa, a alma dessa pessoa talvez está negra, esse câncer, está consumindo com ela o ódio. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que tem amargurado o espírito dela, aduentado, apodrecido até os ossos, como diz a sua palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Essa força diabólica que está desgraçando com a vida dessa pessoa, essa cegueira, esse sentimento demoníaco, desaloja da vida dela agora. E saia em nome do Senhor Jesus. Tudo que controla mentes, corações, corpo, alma e espírito. Saia agora em nome de Jesus. Liberta essa vida. Que ela tenha paz a partir de hoje. Que ela consiga, meu Deus, se livrar dessa obsessão, dessa cegueira. Que ela consiga perdoar. Que ela tire a mão. Que ela não coloque mais as mãos dela. Que ela deixe o Senhor trabalhar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas essas pessoas, respondidas com milagres. Desperta. Meu Deus, essas pessoas a se aproximarem ainda mais do Senhor. Porque toda pessoa que se aproxima do Senhor, ela é honrada. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. E determino vitórias. Eu dedico ao Senhor, eu santifico agora e tomo posse de vitórias. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar os nossos amigos semeadores. Eu determino prosperidade, abundância, conquistas, avanços, progresso na vida dessas pessoas. Que semeiam na Tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Ó meu Pai, pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje, que se tornem semeadoras dele. Porque com toda certeza, elas serão muito bem recompensadas. Onde esse programa estiver chegando, que libertação esteja chegando também. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descubrida é 0 operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico. Onde vou estar às nove, graças a Deus, com o segundo domingo, para Deus encher a sua boca de riso. Venha. Dê esse passo de fé. Construa uma vida abençoada no Senhor. Tenha projetos no Senhor. Um projeto de vida saudável, abençoado. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Música